O nível superior foi o presidente da história que mais construiu universidades e universidades no Brasil. Nós vamos continuar esse trabalho para dar oportunidade, foi criar o Enem, foi criar o ProUni, foi criar o FIES, foi criar a Lei de Cotas, porque no passado pobre nem negro tinha direito de ir para a universidade e hoje as pessoas têm direito, filho de operário, filho de trabalhador, filho de empregado doméstico, filho de pedreiro, viram médicos hoje no Brasil, viram engenheiros, viram doutores. Então nós vamos continuar com essa política de inclusão, de diminuir a desigualdade, de dar oportunidade, porque a educação é quem liberta as pessoas, a educação é quem dá oportunidade à vida das pessoas melhorarem. Então é isso que é o meu compromisso, talvez seja uma das missões mais importantes da minha vida. Eu sou grato a Deus por tudo que já me deu de oportunidade, pela generosidade do povo cearense, que mais uma vez me conduziu ao Senado Federal e agora com essa missão de ajudar a educação no meu país. Me diga uma coisa, sobre a questão do ensino nas escolas cívico-militares, as escolas aqui no estado do Ceará, até no seu governo, foram grandes destaques. E agora tem essa polêmica com o governo federal, fala um pouquinho sobre isso. O problema é que as pessoas estão confundindo. Eu criei as escolas militares aqui no Ceará, são diferentes, elas vão continuar. No governo passado, existem as escolas militares federais e as estaduais. As militares federais são regidas por uma lei própria do Ministério da Defesa, que inclusive é para estimular a carreira militar. As escolas militares estaduais são regidas por leis estaduais e elas permanecem. Todos os estados têm que ter, eu estimulei, criei aqui no Juazeiro, no Cariri, criei em Sobral, criei na região do Sertão Central, porque só tinha em Fortaleza. A escola civil militar foi uma política do governo passado que criou para transformar as escolas regulares de ensino médio, ensino fundamental, em escolas cívico-militares. Qual foi a diferença? Eles tentaram fazer uma lei no Congresso Nacional, não aprovaram, porque é inconstitucional, não tem previsão legal nem na lei de diretriz de base, como também no Plano Nacional de Educação. E, portanto, não tem base legal para isso. E o que é que fazia? Tirava o recurso do Ministério da Educação, passava para o Ministério da Defesa, para contratar militares aposentados do Exército, da Aeronáutica, para serem supervisores nessa escola. Então, o que nós fizemos foi dizer, olha, é inconstitucional, não cabe, o que nós defendemos é a escola de tema integral, a escola que tenha, a criança possa ter um ensino profissionalizante, é o que nós vamos fazer agora. Então, essa polêmica é só isso, não tem base legal. Agora, as escolas militares, estaduais e federais vão com nada, até porque essa política foi um fracasso. Você sabe quantas escolas aderiram a essa política? Nós temos em torno de 138 mil escolas no Brasil, 202 aderiram, 108 já saíram. Nós temos hoje menos de 100 escolas no Brasil inteiro, é preto 0,14% das escolas. E, infelizmente, repito, nós vamos fazer uma transição, nenhum aluno vai ser prejudicado, nenhuma escola será fechada, vamos apoiar fortemente e vamos dialogar com todos os estados e municípios que implantaram essa política. Só para encerrar contigo, que eu sei que o pessoal está aqui, a gente está visitando a Expo Crato, o que é que está faltando para o Camilo ser o sucessor do Lula? Porque a gente vê o Lula muito ali, alinhado com o Haddad, toda vez, será que não está na hora de um outro nome, o seu nome nordestino? E eu acho que no PT, talvez os melhores números de quem assumir um executivo no estado, tenha sido o seu. Está na hora, de repente, de ter um outro substituto para o Lula? A hora agora é de reconstruir o Brasil, devolver, tirar o Brasil novamente do mapa da fome, voltar a ter trabalho, voltar a ter renda, aumento do salário mínimo real, o presidente está voltando Minha Carra e Minha Vida, voltando a farmácia popular, voltamos mais médicos agora, para a parceria com o Ministério da Educação, porque nós formamos os médicos, nós acompanhamos o programa Mais Médicos. Agora é trabalhar muito para o presidente Lula. O presidente Lula está no otimismo, uma discussão enorme, ele quer fazer o terceiro mandato melhor do que os outros dele. E com certeza, o presidente Lula será presidente da República por quatro mandatos. Pode ficar certo, ele vai fazer um grande governo, nós vamos ajudar ele, e nós vamos reeleger o Lula presidente da República pela quarta vez na história desse país. Aí depois tem que ter outro, é o Camilo? É o futuro. Obrigado, Camilo. Aqui o Camilo Santana, e segue aí, tirar a foto. Aqui o vice-prefeito Giovanni Sampaio, também por aqui, João Hilares, ex-prefeito de Barbália, também aqui acompanhando, enfim, são várias autoridades, Guilherme Saraiva, o prefeito de Barbália, o vice-prefeito, só para citar mais alguns políticos da região que estão acompanhando, Camilo Santana, aqui no Parque Pedro Feliz Cavalcante, nesse último dia de Expocrato, e a gente fazendo esse registro para você, tá bom? Aqui dentro do site Miséria, tá ok? Então a gente volta a qualquer momento com outras informações, com imagens de Guto Vital, Tony Souza, aconteceu, tá no Miséria. Aconteceu? Da do Miséria. Miséria.com.br Seu portal de notícias.